Ela é gerida pela maioria, por isso que eu não tenho medo. Quem indica são os membros dos grandes e dos pequenos partidos. Ela contamina? Sim. Ela não é, a meu ver, não é o momento oportuno por esses dados que eu passei? Sim. Mas de hoje até o final do ano, que é quando entregaremos a reforma da Previdência e provavelmente uma mini-reforma tributária, não falta muito. Então esse diálogo precisa acontecer, olha, vamos aguardar, eu acho que o que esse grupo está querendo é uma fala do presidente, vamos aguardar, vamos conversar sobre essa CPI no início do ano que vem, ver se o momento é outro, se o momento é oportuno. Eu sou uma ativa militante, contumaz, absoluta, a favor de uma convergência política, sempre. E sei que numa democracia a convergência política só se dá por um caminho, que é o caminho do centro, não tem outro. Nós podemos ter a direita, podemos ter a esquerda, podemos ter extrema-direita, extrema-esquerda, mas no momento de possível ruptura institucional, no momento de crise exacerbada econômica, social, política, é preciso uma ampla convergência pelo centro democrático. E hoje nós não temos centro democrático porque nós não temos mais um grande partido de centro. Não existe democracia forte sem um grande partido de centro. Nós só conseguimos passar pela ruptura traumática do regime de exceção porque um grande partido de centro foi chamado, e não estou falando aqui porque foi o meu partido, o MDB, mas foi ele que teve a capacidade, que abriu as portas para, inclusive para outras posições ideológicas. Vamos unir. Eu acho que nós estamos chegando o momento desse chamamento para esse centro. Inclusive um centro que vai dialogar com a esquerda e com a direita, não com as extremas, mas com a esquerda e com a direita, para colocarmos premissas absolutas e verdadeiras de consenso e falar, aqui nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar juntos nesses propósitos de colocar a democracia como valor absoluto, garantir o fortalecimento da política, dar uma imprensa livre e vigilante e investigativa que permita se somar. Então o caminho é uma ampla coalizão de centro que não vai ser recriada sem um papel decisivo da imprensa. A lucidez da imprensa nesse momento é fundamental para ajudar a mostrar para a sociedade que ainda que como uma passagem, uma ampla coalizão de centro se faz necessária a favor do país. O que enfraquece a sociedade? A mentira. E a mentira se dá com a palavra. Eu acho que a forma hoje de você matar a democracia, a primeira arma contra a democracia, e a mais poderosa arma contra a democracia é a palavra. Ela é mal usada e usada, mal intencionada, na boca de autoridades máximas do país, ela é destrutiva. Você tem fake news hoje, você tem redes sociais comandadas por robôs, você tem comandos de ódio sendo disseminados, não pela sociedade, mas muitas vezes por autoridades. Isso leva, você tem uma retórica insistente, persistente, inverídica, que de tanto ser dita e não ser combatida numa sociedade mal informada, ela transforma a mentira em verdade, o errado em certo. Ela muda a sociedade sem a sociedade perceber. E isso é o que mais me assusta, é contra isso que eu quero lutar fortemente. Eu quero de volta aquele povo brasileiro, não pacífico, que aceita, que engolia os desmandos, o que era errado de forma pacífica e calada. Não. Eu quero as redes sociais tendo um papel decisivo para a democracia de gritar. Eu quero o povo nas ruas gritando com faixas, mas eu quero um povo esclarecido, que saiba o que está fazendo, que não seja massa de manobra, que não seja conduzido por uma minoria ou por um discurso raivoso, seja de extrema direita, seja da extrema esquerda. Porque o povo brasileiro é um povo pacífico, um povo brasileiro é um povo de centro, um povo brasileiro é um povo que não admite radicalismos, um povo cristão, inclusive, que não aceita certos discursos. E eu vejo, sim, já uma parcela da sociedade sendo contaminada por esses excessos. O MDB, depois que foi fundamental para a abertura da democracia, pela lei de anistia, que foi onde tudo começou a trazer de volta as vozes capazes de fazer a diferença. Então, lutou pela lei de anistia ampla e restrita, por uma Assembleia Nacional Constituinte, por uma Constituição cidadã, e passou a ser um partido de parlamentares e não um partido de presidenciáveis e passou a estar sempre no governo, independente do governo, seja ele qual for, aí governo ou estou dentro, tem governo ou estou dentro. E fazendo não os apoios republicanos no sentido de contribuir com os governos, sejam eles quais forem, no sentido de estar ao lado quando tem acertos, mas fazer as críticas quando havia ações não republicanas, mas optou por estar no governo e sentar sempre na janela, mas à base de um peso, de um presidencialismo de coalizão muito distorcido do que na teoria ele é, que é do tomalada cá, do fisiologismo, da entrega de ministérios, de discussões e trocas não republicanas, ali, lá atrás, ele se perdeu. Ele fugiu dos seus ideais, ele rasgou a sua história e ele foi, sim, fiador desse descalabro que virou a política no Brasil no que se refere à corrupção e à má gestão. As pessoas me perguntam muito em relação a isso, a senhora vai sair do partido, eu falo assim, eu não quero sair do MDB, é que, infelizmente, o MDB que teme sair de mim. Porque não é isso, eu não nasci dentro desse MDB, eu nasci quando eu tinha 5 anos de idade, meu pai começou, virou prefeito da minha cidade e depois entrou no MDB. Então, eu posso dizer que eu nasci dentro do MDB, mas não deste MDB. Na realidade, não é uma questão de sair deste MDB. O MDB ao qual eu pertenço e do qual eu nunca sairia é um MDB que precisa ressurgir. Se ele ressurgir, eu pretendo morrer dentro do partido. Agora ele precisa ressurgir. Eu não posso ver os ideais do partido serem destruídos, o partido comandado por um grupo que se serve, se serve da legenda, se serve das benesses, não é democrático apenas no nome, mata a esperança de surgirem novas lideranças na juventude, na mulher, comanda tudo de cima para baixo e ficar inerte. Eu seria conivente. Então, eu vou aguardar. E se isso acontecer, ou se tiver que acontecer, seria e vai ser, um dos maiores traumas, eu acredito, da minha vida. Eu não consigo me enxergar hoje em outro partido. Embora eu combata a corrupção e acho louvável podermos levantar essa bandeira, nós não podemos esquecer que isso não é uma bandeira de país. essa é uma bandeira que tem que estar presente como escrito, como talvez um dos primeiros artigos de qualquer regimento, de qualquer partido. Eu comungo e me identifico com o Podemos em relação a essa pauta, mas não vejo no Podemos hoje um partido que apresente uma pauta de desenvolvimento para o país. Quer dizer, qual é o programa, o projeto de país do Podemos ou mesmo de alguns outros partidos. Mas quem sou eu para falar de um partido que não meu? Eu não estou aqui para jogar pedra em outros partidos, reconheço o valor de todos eles, mas é um partido que surgiu com uma bandeira como essa, é louvável. Só que ela não é tudo. Ela não coloca alimento na boca do trabalhador, por mais que ela ajude a sobrar dinheiro para investimentos. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, e aí eu faço uma crítica realmente pessoal, não me agrada o posicionamento de uma mulher na presidência do Podemos querer restringir o espaço da mulher na vida pública. Querer apoiar, e isso foi amplamente divulgado aqui, querer apoiar iniciativas na lei de partidos, na lei eleitoral, que representam o maior retrocesso democrático no Brasil. Porque não há política decente, não há política igualitária sem a participação da mulher. Homens e mulheres são diferentes, sim, quando fazem política. Nem melhores, nem maiores. Nem piores. Mas são diferentes, então elas são necessárias como complemento. A mulher na política complementa o homem. O homem na política complementa a mulher. A mulher tem sim um olhar mais social, mais justo nesse aspecto de solidariedade e humanidade. Isso está faltando. A mulher sim hoje é mais honesta que o homem na política. Então quando vem uma presidente de um partido, o que diga? Vamos acabar com a cota das mulheres. Sabendo que o mundo inteiro tem mais mulheres na política do que o Brasil. E que nós sabemos que a primeira vez que nós permitimos a igualdade de condições entre homens e mulheres na política foi agora, nessa eleição. Garantindo que 30% do tempo de televisão e rádio tem que ser também para a mulher. E 30% de recurso financeiro. Primeira vez. Nós tivemos um aumento significativo no número de deputados. Foi inédito. Nós saímos de 55, eu não me lembro, fomos para 74. Nós tivemos um aumento de 25%, eu não sei, números aqui, enfim. Isso é extraordinário. e ainda assim estamos no rodapé do número de representação feminina. Então, olha, só por isso eu não assinaria nunca a ficha do Podemos. Não teria condições de assinar a ficha do Podemos nessas condições. Nós temos leis, projetos que precisam avançar. Inclusive um projeto que, eu sei que falar isso aqui no Senado é mais fácil, na Câmara pode ser que não vote, mas está no plenário, está na CCJ, está pronto para ser deliberado, que estabelece que 30%, não só das cotas, mas 30% das vagas no sistema proporcional de vereadores, das assembleias legislativas, da Câmara dos Deputados, seja preenchido por mulheres. Ou seja, primeiro eu pego as mulheres mais votadas, chegou a 20%. Aí eu vou pegar o restante das mulheres na ordem de votação para até chegar a 30%. Ainda que ela tenha um pouquinho menos de voto do que o homem, pelo menos no primeiro momento para adequar. Isso acontece no mundo e em muitos países e com isso você tem garantido 30% de mulheres na Câmara dos Deputados. De todos os erros do presidente Bolsonaro, a meu ver o maior é não dar a importância devida à educação. E daí eu acho que passa por ele antes de tudo. É preciso sem apoio não só financeiro ou orçamentário, mas o apoio institucional da figura, da pessoa do presidente falando de educação, nós não temos nem como dar o primeiro passo. É preciso que saia do presidente que fala tanto em combate ao crime organizado, que é louvável, segurança pública é a agenda prioritária do país, mas é importante que ele dê a igual atenção à educação. Até porque nós sabemos que os índices de violência têm muito a ver com a falta de educação de um povo, que dê condições para que o cidadão possa realmente ter igualdade de oportunidades. Eu acho que o mais grave é isso, é a omissão do presidente da República no que se refere a um discurso incisivo a favor da educação. Ela não pode ser nunca ideológica, talvez este seja o maior erro. Nós não podemos sair de uma ideologia para outra ideologia. Educação não comporta lados, comporta ideologias com S maiúsculo, porque a educação é o campo mais democrático de um país. É ali que se forja uma sociedade. Essa sociedade não pode ser forjada tendo uma conduta, tendo uma postura de sistema educacional direcionada nem para um lado ideológico nem para o outro lado. Então, acho que nós saímos, sim, de um excesso de postura ideológica da esquerda, dos governos, dos governos passados num momento e agora estamos indo para um radicalismo do outro. Os dois lados estão errados. Democracia forte requer um povo educado e a educação no Brasil, para ela ser de qualidade, ela precisa, no mínimo, ela ser livre para os grandes debates, para qualquer debate e por isso que, a meu ver, já há um erro aí de largada do governo federal.